Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Olharicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar sobre a folhosa mais produzida e consumida no mundo. Seja na salada, no hambúrguer ou até mesmo na piadina ou de inúmeras outras formas, vamos falar hoje sobre o cultivo da alface. A domesticação da alface iniciou-se provavelmente no Egito, algo em torno de 5 mil anos atrás. Ou seja, já fazia uns 5 mil anos que a humanidade tomava vinho e comia pão quando começaram a pensar mais seriamente em domesticar algo para a salada. Nesse artigo do De Vries, publicado em 1997, ele demonstra que a alface está representada até mesmo em algumas tumbas de faraós, representando a fertilidade, uma vez que os egípcios acreditavam que a planta da alface era fonte de fertilidade e atribuíam até mesmo propriedades afrodisíacas ao consumo da alface. Isso está provavelmente relacionado com a fonte de vitaminas provenientes da alface. Na linha histórica, nós temos, então, o Egito, onde tivemos os primeiros relatos do uso da alface. Como comentei, acreditavam ser um alimento afrodisíaco, promotor da fertilidade feminina, evitando abortos e favorecendo o nascimento de gêmeos. Isto, como eu comentei, está provavelmente relacionado às fontes de vitaminas providas pela alface. Os egípcios domesticaram principalmente o tipo romano, que nós vamos falar mais para frente dos grupos de cultivares. Então, o tipo romano foi principalmente domesticado no Egito e também usaram para a produção de óleo, a partir das sementes. Ainda até hoje existem alguns landreises, alguns cultivares locais voltados para a produção de óleo, porém, não foi tão difundido, principalmente porque os próprios egípcios possuíam outras culturas que eram mais facilmente utilizáveis para a produção de óleo. Na Grécia, também existe o tipo para a produção de óleo, contudo, eles se destacaram pela domesticação do tipo aspargo, que os primeiros relatos de uma alface semelhante ao tipo aspargos ocorreu na Grécia, então provavelmente ali os gregos começaram essa linhagem, posteriormente foi para a Ásia, onde é predominantemente cultivada na China. Depois tivemos também com a ascensão do Império Romano e a utilização de materiais que eram cultivados ali na região do Mediterrâneo, eles incorporaram a alface e foi a partir dos romanos que nós tivemos as principais diferenças entre os grupos modernos que até hoje são cultivados. Como eu comentei, a partir da Grécia, a alface também foi para a Ásia, principalmente na China, onde foi domesticada e difundida principalmente a alface chinesa, que é chamada de alface tipo aspargo, ou grupo de cultivares do tipo aspargo. Quanto à botânica da alface, ela é uma planta herbácea com caule diminuto, as folhas são amplas e dispostas em roseta, em torno ao caule, e o sistema radicular é ramificado, ocupando de 25 a 60 centímetros de profundidade, ou seja, superficial. As folhas podem ser crespas ou lisas, inclusive isso é um dos tratos morfológicos que diferencia principalmente os grupos de cultivares. A coloração pode variar do verde até as roxas. O formato das folhas, elas podem ou não formar a cabeça. Nós vamos falar melhor sobre isso agora. Então, os grupos de cultivares da alface são sete grupos principais. Nós temos a alface romana, que como eu comentei, foi lá, iniciou a domesticação lá no Egito, depois, posteriormente, claro, foi muito difundida pelos romanos, até por isso ganhou esse nome, alface romana. Possui o formato alongado das folhas. As folhas, elas são finas, rígidas e crocantes. Apresentam um sabor suave, adocicado, e é a alface oficial para se preparar a famosa salada de César. Não pode ser preparado com outro tipo de alface, tem que ser com a alface romana. A coloração pode variar do verde claro a escuro, que é o mais comum, porém, existem, principalmente, novos cultivares que já apresentam tons de roxo. Temos também a alface mimosa, que é o grupo mais heterogêneo dentro das alfaces. Então, aqui existe uma variabilidade morfológica muito grande. Porém, como padrão do grupo, nós temos folhas soltas. A coloração pode ser verde ou roxo. Não forma a cabeça. E o sabor é um pouco mais picante em comparação às outras alfaces. E, principalmente, é utilizada para acompanhar pratos quentes. Porque ela suporta ser aquecida, até mesmo cozida, não por muito tempo, mas suporta mais que outras alfaces que nós vamos falar mais posteriormente. Por exemplo, a alface lisa, que daí não se adequa para esse tipo de prato. A alface aspargo, ou a alface chinesa, ela é a única alface onde a parte comestível não é exatamente as folhas, mas sim o caule. Depois tem a alface tipo óleo, mas essa é uma exceção também. Essa alface pode ser separada em grupo chinês e ainda tem um segundo grupo. Quanto ao grupo chinês, as folhas são verdes claras e ela é mais similar à alface romana. Um novo grupo, que tem surgido de cultivares do tipo chinesa, apresentam folhas lanceoladas mais escuras. Essas folhas podem ir, inclusive, até um verde claro, mas normalmente elas possuem um tom de verde mais escuro que o grupo chinês. E elas são também mais eretas. A área geográfica de principal utilização e consumo da alface do tipo aspargo, como o próprio nome diz, o grupo chinês, é a Ásia. Então, principalmente ali a China, onde ela foi domesticada. Temos também a alface manteiga, que ela possui cabeça pequena, folhas lisas, macia, coloração verde claro e ela é suscetível ao dano mecânico. Isso justamente pelo fato dela ter uma folha mais delicada. Então, não somente ao dano mecânico, mas também a ataque de patógenos, etc. Ela é mais suscetível. Porém, ela tem um valor agregado um pouco maior, justamente devido a essa dificuldade maior de produção. Outro grupo é a alface de cabeça crespa ou alface americana. Esse grupo forma a cabeça, porém com algumas exceções, e essas exceções nas variedades mais modernas está se tornando quase a regra. Apresentam folhas crespas, textura crocante, resistência ao dano mecânico, e suporta a refrigeração, podendo ser mais facilmente transportado. Aqui, todas elas suportam a refrigeração, porém, essa suporta até mesmo temperaturas próximo ou pouco abaixo de zero. O principal uso é para a preparação de sanduíches quentes e salada de corte. A coloração varia de verde e claro a tons de roxos, e o ciclo é o que apresenta o ciclo mais precoce, em torno de 30 dias após o transplantio. Em alguns casos já pode ocorrer a colheita. Temos também a alface latina, que ela forma uma cabeça pequena. A coloração dessa alface é verde escuro, um verde muito escuro. Em alguns casos pode ocorrer a coloração roxa, mas não é muito comum. E essa planta, ela possui uma estatura mais baixa e menor que as outras alfaces, então, deve ser plantada mais adensado. Porém, no Brasil, não é cultivada comercialmente. Existem alguns landreices, mas é muito pouco. A alface do tipo óleo, que é a que mais se diferencia das outras alfaces, ela tem uma domesticação incipiente, é uma linhagem mais direta com as linhagens silvestres da alface. Não existe, portanto, variedades comerciais, ou cultivares comerciais, desse tipo de alface, principalmente no Brasil, não se consegue, por exemplo, comprar semente. Algumas variedades tradicionais são cultivadas na Grécia e no Egito. Os gregos, eles atribuem, na crença popular, ao óleo do alface, a propriedade de calmante. Enquanto os egípcios, como eu comentei lá anteriormente, eles ainda atribuem a propriedade afrodisíaca ao óleo. Então, essas sementes, elas produzem uma quantidade razoavelmente grande de óleo, 35%. É um óleo com um elevado teor de vitamina E. E as folhas, elas não são comestíveis, porque ela foi domesticada, voltada para a produção de óleo. Então, as folhas são adstringentes, para o consumo humano não é adequado. Ela não é tão produzida, porque, como eu comentei, apesar de apresentar um óleo com um elevado teor de vitamina E, uma quantidade de óleo razoavelmente elevada, 35%, a colheita das sementes é bastante dificultada. Então, tem que ser algo bem manual, bem tradicional mesmo. Aqui, trazendo, então, as principais relações filogenéticas que nós temos dentro das alfaces, Então, do centro de origem ou dos tipos selvagens, ele deu origem, inicialmente, a do tipo óleo, que é, como eu comentei, a mais próxima do tipo selvagem que existe, a mais incipientemente domesticada, ou seja, a menos domesticada. Deu origem, também, ao tipo romano, e, porém, o tipo romano, ele passou por alguma evolução, ele deu origem ao tipo romano, digamos assim, moderno, e também ao quembide, que, posteriormente, ele foi dividido em alface lisa e alface crespa, que é como nós encontramos mais atualmente. Porém, essa divisão, ela ocorreu ali a partir do século XVI. Então, o século XVI, XVII, teve essa divisão, portanto, é algo bem recente. E são mais uma característica comercial mesmo. Então, todos eles derivam lá do ancestral do grupo romano, tanto a lisa quanto a crespa. Aqui, a crespa, ela não forma cabeça. Também, nós tivemos, diretamente, que do grupo selvagem, na verdade, um cruzamento com a alface mimosa, dando origem à alface chinesa, que é o grupo aqui da alface tipo aspargo. E nós temos atualmente aqui também desse grupo da alface mimosa, que foi domesticado no primeiro século após Cristo, no século I, originando a alface mimosa dos dias atuais. Então, partindo um pouco dessa parte histórica, botânica, entrando mais nas características técnicas. Quanto ao clima e época de plantio da alface, nós temos a fase vegetativa, que deve ocorrer em dias curtos, principalmente, com temperaturas amenas, abaixo de 20 graus Celsius, esse é o cenário ideal. E a fase reprodutiva, ela é estimulada por dias longos e com temperaturas elevadas, elevadas ali acima de 20 graus Celsius. No ciclo, nós temos a semeadura e 60 a 80 dias após a semeadura, nós temos o estágio comercial. Em alguns casos, esse período é mais reduzido, em alguns casos, um pouco mais longo. Porém, 120 a 150 dias após passar o desenvolvimento máximo vegetativo, que é o estágio comercial, nós já teremos o florescimento e a produção de sementes. Então, a alface é uma hortaliça anual, com temperatura ideal de cultivo que varia dos 7 aos 24 graus Celsius. Isso é bastante plástico de acordo com a cultivar que você está trabalhando. O melhoramento genético é muito intensivo em cima da alface. Então, nós vamos falar existe alface de inverno, alface de verão, tolerante a maior calor, maior frio, etc. O inverno, ele apresenta as temperaturas mais favoráveis, em termos gerais, para o desenvolvimento da alface. Também apresenta dias curtos, que é favorável para o maior número de folhas por planta. O melhor desenvolvimento da cabeça, nas alfaces que formam cabeça. O cultivo de inverno, ele deve ser realizado em cultivo protegido, ou seja, dentro de casa de vegetação, principalmente em regiões propensas à formação de geada. Então, as cultivares de inverno, normalmente, elas são mais adaptadas ao frio e devem ser plantadas aqui no Hemisfério Sul entre fevereiro a agosto. As cultivares de verão, elas são mais adaptadas ao calor, claro, e elas são menos propensas geneticamente ao penduamento. Se o produtor plantar uma cultivar de inverno no verão, o maior problema vai ser a rápida passada para o ciclo reprodutivo, ou seja, ela mal forma a parte vegetativa e já vai iniciar o penduamento. O agrônimo deve sempre ter atenção quanto à escolha certa da cultivar. Então, se o plantio vai ser no verão, é para escolher cultivares de verão, justamente por essa maior resistência, digamos assim, menor propensão ao penduamento. A forma de propagação da alface, então, é via sementes. As sementes, elas são relativamente pequenas. Um grama de semente possui aproximadamente 950 sementes. Possui também um formato alongado, coloração pode variar de branco a preto. A germinação mínima aceitável é de 70%, porém, a maioria das sementes comerciais já estão acima de 90%. Para implantar um hectare de alface, é necessário algo em torno de 300 a 500 gramas de semente. E o custo da semente, ele gira em torno da casa de 50 reais por 100 gramas. Isso agora em setembro de 2020. Mês que vem, talvez, já seja mais elevado com a inflação. As sementes devem ser preferencialmente peletizadas, possuindo um tamanho uniforme. A semente peletizada, ela também melhora o manejo durante a semeadura e evita desbastes. O desbaste sempre necessário ser realizado, porém, quando se utiliza semente peletizada, você consegue colocar um número mais adequado de semente em cada célula da bandeja e evita um desbaste mais agressivo, digamos assim, e consequentemente a perca de material genético de semente. Além de tudo, apresenta também um melhor pegamento inicial da muda. A produção de mudas normalmente é realizada em sementeiras. É claro, frisando aqui, deve-se utilizar sementes de alta qualidade. As bandejas, elas devem ser descontaminadas e pode-se utilizar a bandeja de 200 a 288 células. isso facilita o melhor manejo das mudas e também proporciona redução dos custos da produção. Então, o substrato a ser utilizado também, é importante frisar, a melhor qualidade possível, um substrato de qualidade, ou seja, não muito compactado e também jamais pode estar contaminado, então, deve ser esterilizado ou solarizado, promovendo a esterilização. A semeadura pode ser realizada manualmente ou com o auxílio de um semeador, que facilita muito a operação, ou ainda existem as semeadoras automáticas, onde ela vai semeando a bandeja automaticamente. É importante padronizar a profundidade, que deve ser de meio centímetro a não mais que um centímetro de profundidade, senão a semente já vai apresentar alguma certa dificuldade para emergir e pode ser perdido algumas mudas. A alface pode ser cultivada de cinco principais diferentes formas, vamos colocar aqui, pode ser o cultivo orgânico ou convencional, em ambiente aberto ou protegido, ou ainda no ambiente protegido pode ser também hidropônico. O manejo ele vai mudar muito de acordo com cada uma das formas escolhidas. Nós vamos falar aqui então em termos gerais. O cultivo em ambiente aberto apresenta um custo reduzido, porém um maior risco de perda da produção devido a estar aberto às adversidades naturais. E a alface ela pode ser cultivada diretamente nos canteiros ou ainda ser utilizado o mushing. O mushing ele pode ser plástico ou orgânico, tanto faz. aqui então apresentando uma foto onde nós temos o cultivo diretamente nos canteiros que o levantamento dos canteiros e a alface apesar de ele ter um custo mais reduzido ele deve ser evitado principalmente quando você trabalha com uma cultivar lisa que é mais suscetível a patógenos do solo e também a danos etc. E aqui o cultivo em murchin que evita a necessidade de controle de ervas daninhas aqui no meio e o murchin ele pode como eu comentei anteriormente ele pode ser utilizado plástico que é o mais comum ou também pode ser utilizado cobertura de material orgânico principalmente palhas de gramíneas com uma alta relação CN que vai demorar a decomposição e evita o surgimento de ervas daninhas aqui no meio além é claro de evitar o contato direto da alface com o solo o que já evita muitas doenças no ambiente protegido nós temos um melhor controle das condições ambientais então se nós estamos trabalhando por exemplo em uma região onde ocorre a formação de geada para a produção de alface durante os meses de inverno é necessário ser sobre o cultivo protegido que pode ser uma casa de vegetação em alguns casos pode ser um telado ou ainda pode ser utilizado túneis baixos que isso possibilita o cultivo o ano todo e o fornecimento então ao longo de todo o ano da alface no comércio então aqui nós temos o túnel baixo como pode ser visto aqui nessa foto o túnel baixo com telado pode ser com cobertura plástica também já nessa outra imagem nós temos uma casa de vegetação com cobertura plástica e as cortinas que no caso aqui está aberta provavelmente pela estação seu verão ou um dia quente etc então existe essa possibilidade de certa forma um controle das condições microclimáticas dentro da casa de vegetação quanto ao sistema hidropônico ele caracteriza-se por ser um sistema de cultivo fora do solo onde o fornecimento da nutrição da planta via solução nutritiva é uma estrutura que tem um maior custo além também de um custo maior de mão de obra de insumos etc porém o produto final ele possui um maior valor agregado no comércio e também normalmente apesar desse custo maior principalmente para a instalação e para a manutenção apresenta uma maior rentabilidade em comparação às outras formas de cultivo isso em termos gerais aqui apresentando então algumas formas do cultivo hidropônico pode ser bancadas horizontais aqui ou como aqui dá para ver bancadas verticais quando não for em sistema hidropônico claro os solos para cultivar alface deve ser leve e bem drenado idealmente solos férteis com um bom teor de matéria orgânica o que seria isso? ideal acima de 5% de matéria orgânica manejo e preparo do solo envolvem a aração gradagem enxada rotativa e em canteiradeira é claro que não é necessário realizar todos esses processos toda vez que for cultivado são esses os principais a serem utilizados a aração ela pode ser deixada de lado na maioria dos casos porém a gradagem e a enxada rotativa para desestruturar a camada superior do solo já dificulta bastante se ela não for empregada já aí em canteiradeira aí é necessário mesmo para montar o canteiro ou a encanteiradeira ou montar o canteiro também de forma manual os canteiros eles têm uma dimensão ideal de 15 a 20 centímetros de altura e um metro de largura a irrigação deve ser realizada em torno de regas diárias evitar a aplicação em excesso da água é claro e também ter um sistema de drenagem em bom funcionamento porque o sistema radicular da alface é superficial então se deixar muito tempo sem irrigar ela vai desidratar ela tem uma alta demanda de água devido a área foliar e vai acabar tendo uma perda significativa na lavoura já se irrigar em excesso e não tiver um bom sistema de drenagem o dano pode ocorrer da mesma forma a rega deve ser realizada preferencialmente nos primeiros horários da manhã e isso evita queimar a folha principalmente se for utilizada a rega em aspersão se for utilizada em gotejamento não tem problema de ser ao longo do dia é até melhor e a maior demanda de água na cultura ocorre durante a formação da cabeça ou durante o final da fase vegetativa naquelas cultivares que não formam a cabeça o espaçamento ideal de plantio é de 25 a 30 centímetros entre linhas e também 25 a 30 centímetros entre plantas o recomendado é que em um canteiro que possua um metro de largura sejam realizadas de 4 a 5 fileiras a adubação de base ela deve ser realizada conforme análise de solo e o manual de adubação e encalagem certo já a adubação de cobertura para repor principalmente os nutrientes exigidos pela planta é necessário de 60 a 120 quilogramas de nitrogênio por hectare isso vai depender do potencial produtivo da variedade de qual variedade você está trabalhando do tipo de solo etc também 250 a 400 quilogramas de fósforo e 80 a 90 quilogramas de potássio o potássio ideal é parcelar ele na fértil irrigação isso porque o potássio é mais solúvel no solo então pode ser estiviado da solução do solo então se parcelar ele na fértil irrigação tem uma melhor dosagem digamos assim do potássio a alface americana ela necessita um incremento de 20 a 40% na dose de potássio em relação às outras alfaces que eu comentei quanto às deficiências e danos nutricionais nós podemos citar os principais aqui tem o chip burn que é a queima dos bordos ele é um distúrbio fisiológico devido ao suplemento inadequado de cálcio principalmente nas folhas mais jovens então forma essa deficiência como pode ser observado aqui nos bordos das folhas jovens aqui a deficiência de fósforo que é observado principalmente nas folhas velhas como pode ser notado aqui nesses exemplos a deficiência de potássio que pode ser observado principalmente pelas nervuras nesse caso aqui a deficiência de cálcio principalmente nas folhas jovens um pouco vai variar esses sintomas de cultivar para cultivar porém esse é o padrão algumas cultivares elas apresentam a deficiência porém não demonstram essa deficiência nas folhas por isso é importante sempre ter bem balanceado a nutrição do solo e do cultivo de uma forma geral aqui deficiência de magnésio quanto as principais doenças nós temos a requeima da saia que é causada pela já comentada anteriormente lá no cultivo da batata risoctonia solane ela se desenvolve em condições favoráveis em temperatura de 25 a 27 graus celsius preferencialmente em solos com elevada umidade e matéria orgânica mal curtida temos também a septoriose que é uma doença mais severa de maior ocorrência no verão ou nos climas mais quentes ela forma essas manchas com contornos irregulares apresenta rápida disseminação e a condição favorável é a temperatura de 20 a 30 graus celsius ou seja um clima mais quente e alta umidade relativa temos também a mancha de fusário que é a fusariose causada pelo fusário oxisporum as plantas apresentam um desenvolvimento reduzido amarelecimento e murcha das folhas mediante um corte longitudinal no caule pode ser observado o escurecimento do chilema e essa formação da mancha vermelha que é bem característica do fusário temos também a pseudomonas que ela forma manchas necróticas irregulares nos bordos das folhas ou espalhada pelo limbo folhar então aqui essas manchas de pseudomonas a condição favorável é alta umidade relativa e temperatura também elevada de 20 a 35 graus celsius temos ainda o nematóide das galhas que forma raízes mais curtas e com menor número de raiz lateral adicionalmente na parte aérea os outros sintomas são manifestados como nanismo das plantas amarelecimento já que as raízes não conseguem fornecer nutrientes suficientes cabeça menor aquelas cultivares que formam cabeça elas são mais leves as folhas são mais soltas devido também ao menor número de folhas e pode em alguns casos surgir murchas também nós temos duas principais viroses uma delas é o vírus do mosaico da alface o sintoma é a quebra da coloração verde das folhas necrose deformação foliar e redução drástica do crescimento a transmissão pode ser realizada via sementes ou por pulgões então uma das características do porquê é ser selecionada semente só de elevada qualidade uma vez que introduziu o vírus na área principalmente se tiver pulgão é difícil fazer a limpeza então é muito mais barato comprar uma semente de melhor qualidade o controle pode ser realizado a partir do uso de sementes sadias cultivares resistentes ou ao menos tolerantes eliminação dos restos culturais e eliminação das plantas daninhas hospedeiras principalmente as hospedeiras dos pulgões aí temos o vírus do vira cabeça do tomateiro os sintomas causados na alface por esse vírus é a perda da coloração verde a necrose marginal dos tecidos paralisação do crescimento e o atrofiamento da cabeça quanto as principais pragas nós temos os pulgões que causam a sucção da seiva e transmissão dos vírus como nós comentamos para manejar essas pragas o ideal é eliminar os hospedeiros eliminar os restos culturais eliminar as plantas atacadas temos a lagarta do cartucho que é a espodóptero de perda elas alimentam-se das folhas internas da planta preferencialmente o que dificulta um pouco a visualização delas mas elas vão formando galerias e deixando rastro de fezes então isso torna um pouco mais fácil diagnosticar a presença de espodópteros fugiperdas e aí o manejo dela pode ser com inseticidas se for um cultivo convencional ou com diversas outras formas e o controle da espodóptera fugiperdas é bem difundido tanto no sistema convencional quanto no sistema orgânico ainda temos as trips que os sintomas causados são folhas raspadas e aspecto queimado ou prateado ainda ela pode colaborar na transmissão dos vírus e o manejo da trips ela pode ser através da eliminação das plantas hospedeiras eliminação de restos culturais e também se acaso for verificado plantas com trips essas plantas elas devem ser eliminadas elas e aquelas que estão em torno evitando a disseminação quanto a colheita da alface na maioria das vezes ela é manual existem algumas colheitas semi-mecanizadas ou mecanizadas porém essa é uma prática incipiente na maioria dos casos vai ser manual deve ser realizada no máximo desenvolvimento vegetativo da planta anterior aos sinais de penduamento se a planta já começar a apresentar sinais de penduamento já começa a lignificar muito as folhas e isso já prejudica a qualidade do produto é realizada normalmente de 35 a 70 dias após o transplantio dependendo da cultivar as plantas elas devem ser removidas rente ao solo ou seja realiza-se o corte do caule rente ao solo e as folhas velhas ou danificadas elas já podem ser eliminadas na lavoura ou no galpão logo após a colheita inicia-se então após a colheita o primeiro manejo é formar lotes homogêneos para comercialização as plantas elas podem ser embaladas individualmente que aí possuem um maior valor agregado ou elas podem ser embaladas em lotes nesse caso voltado para a venda a um atacadista por exemplo o transporte ele deve ser realizado em caixas especiais que são os engradados e cada engradado cabe de 12 a 16 pés de alface dependendo aí do tamanho de cada pé as caixas elas podem ser de madeira ou plástica as caixas de madeira apresentam menor custo de produção de aquisição de aquisição porém tem alguns problemas relacionados principalmente a contaminação então pode ser um vetor de contaminantes para a lavoura ou da lavoura é de difícil sanitização e se apresentarem algum defeito alguma ripa solta etc gera um dano mecânico nas alfaces durante o transporte outra outra alternativa são as caixas plásticas que apresentam um maior custo porém ela também tem uma maior vida útil desde que bem manejada é possível realizar a sanitização dessas caixas ou seja melhora a higienização e também melhora a acomodação para transporte ela já tem um formato que encaixa melhor uma na outra evitando até mesmo o dano mecânico para a comercialização da alface é importante que o produtor já tenha o lote vendido antes da colheita porque se esperar colher para comercializar vai acabar perdendo muito material ou talvez todo porque o período devido após a colheita da alface é muito curto é alguns dias só então a preferência deve ser dada para atendimento a tacadistas ou varejistas locais ou até mesmo conforme a escala atendimento ao público local é importante ter um escalonamento da produção também ofertando alface o ano todo então não produzir toda a área de uma vez só ter uma parte da área no estágio de transplantio uma parte da área no estágio de encimento da cabeça de colheita etc assim ao longo de todo o ano você vai conseguindo oferecer o produto ao mercado aqui algumas referências utilizadas todo esse material e muito mais outros materiais vão ser disponibilizados no Moodle e na aula de hoje nós falamos sobre o cultivo da alface na próxima aula vamos conversar sobre as chicórias dúvidas e sugestões podem ser colocadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui Moodle Moodle Moodle